Vai. Vamos gravar depois? Não. Depois nós vamos cantar. Aí nós vamos tomar um café. Você fala aqui pra mim. Tá. Óbvio que nós vamos parar de gravar aqui. Nós chegamos mais tarde. Não dá pra... Ah, é. Nós tá gravando? Tá. Depois eu corto a melhor parte, se for preciso. Chega mais tarde. Ó. Vem com a metade do menino. Nossa. Nossa, olha o canto. Olha o velho. Ó. André Silva. Aê menino, viu? O craque. Nossa. O craque. O craque. Camiseta número 10. Olha. 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 Fazendeiro jogando bola, né? Ó. Fazendeiro fazendo embaixadinha. Iste. Não. Tá mal. Jogou matando o peito? Não serve o tempo de jogador. É. 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 Acertou!